E aí pessoal, seja bem-vindo a esse corte aqui, meu nome é Mr. Dark, eu faço live todo dia às 21 horas E esse aqui é um corte da live do Batman, peço pra você deixar o like, se inscrever, se você gostar E é isso pessoal, vamos lá né, agora eu vou enfrentar o Senhor Frio no modo mais difícil né, Very Hard Very Hard, esse modo aqui é muito difícil, é o mais difícil do game e esse verão aqui provavelmente é o mais difícil Vai ter Homem-Aranha, mas o que que tem, o Homem-Aranha nem muda o dia, sempre vai ter um jogo Uh-huh That strategy will never work again What? How? Oh! Nice. There we are. I can't allow Freeze to see. He's too dangerous. Oh, no! That will not happen again. Your moves are all too easy to track. Let's go! 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 Ah, Bate, não tem o negócio de você bugar não, cara, filho da puta. Ah, que merda, cara. Tava com esse merda, você batia o angue errado. Ah, que eu já fiz, né? Que eu não fiz não, filhos? O por trás eu fiz, oh, Rafael. Eu posso levar todas as minhas ferramentas, e você. A freeze já fez algo para o ar. Eu não posso lutar. Ah, já fiz. Só não estou comentando mais isso aqui. Ah, velho, e agora o que falta aqui? Beleza, moleque, né? Isso aqui é impossível fazer, velho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Peraí, o ar está frio. Eu preciso de uma nova estratégia. Eu vejo que você está tentando usar nossas armas contra mim. Você realmente acha que eu vou permitir isso? Não! Ele não fica na janela nem fudendo, cara. Ele não fica na janela. Já era, Rafael! Opa, e aí, Tirocu? Rafael também está aí, brep? Já era! Boa! Aê! Obrigadão, Rafael! Rafael está me dando as dicas aí. Obrigado a todo mundo também que está aqui para me dar a força aí. Nossa, cansei, velho. Me deu tão estresse mental. Vou até encerrar a live. Por favor, encontre a Nora. Ela é a única que eu tenho. Parabéns. Vou te mandar alguém aqui então. Vou te mandar a Nora. Pega aí. Hoje o jogo termina aí? Não? Tem mais, Tirocu? Eu não vou achar ninguém, não. Eu não vou achar. Eu não vou achar ninguém.